E agora o outro lado da política com a nossa comentarista Liliane Ventura. O relatório do senador Renan Calheiros conseguiu superar as expectativas de quem duvidou que ele seria tendencioso. Em 180 dias vimos senadores debruçados no esclarecimento dos crimes cometidos na pandemia. Chamou a atenção o esmero do conhecido G7, grupo composto por senadores de oposição ao governo que promoveu encontros no apartamento do presidente da comissão Omar Aziz aos moldes do que eles definem ser o gabinete paralelo, digo, para além das dependências do Senado onde era traçado o rumo da CPI. O brasileiro, ávido por informação, deu a maior audiência já registrada na TV Senado. O que para os atores parecia ser uma excelente exposição, né? Para os espectadores foi revelador. Um show de grosseria, arrogância, prepotência e abuso de autoridade tomou conta das sessões. Ainda assim, houve momentos de esperança. Quando da participação dos senadores Marcos Rogério, Eduardo Girão e Luiz Carlos Reins que criticaram a falta de investigação da CPI sobre estados e municípios. Coube ao STF a palavra final. E ficamos, então, sabendo que governadores não podem ser obrigados a prestar depoimento em comissão parlamentar de inquérito. A competência é, sim, das assembleias legislativas. Como patrocinador do espetáculo, o contribuinte viu que quem ousou não seguir o script da diretoria da CPI pagou com o nome na lista de pedidos de indiciamento que, para o relator Renan Calheiros, sempre cabe mais um. Ao apagar das luzes, foram incluídos o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o do secretário de Saúde do Estado, Marcelo Scampelo. Agora há pouco ficamos sabendo que estava lá também, costando o nome dele, do senador Reins, por disseminação de fake news, mas acabou sendo retirado. E, claro, né? A estrela da programação. O presidente Jair Messias Bolsonaro e também os seus filhos estão indiciados, pedindo, né? O indiciamento deles. Em seis meses de trabalho, a CPI da pandemia realizou 67 reuniões, voltou mais de 500 requerimentos e 190 quebras de sigilo. Com isso, o relatório final pede, até agora, o indiciamento de duas empresas e mais de 80 pessoas que, curiosamente, apoiam ou não criticam o governo. Mas isso é apenas um detalhe, inclusive desapercebido, por muitos da imprensa. É com vocês, Laerte e Luciana.